E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra Galera, é o seguinte, gostaria de agradecer a todo mundo que tá dando um feedback monstruoso de top aqui pro canal, valeu? Antes da gente começar nosso vídeo aqui, dar nossa opinião aqui naquelas perguntas e respostas aí Que a Kefi fica postando tudo e toda quarta-feira aí no Facebook Eu tô trazendo quinta, vocês sabem né galera, estou falando mais uma vez, é por causa do meu trabalho Eu tô gravando hoje as 22 e 13 minutos, tá galera? Então se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Deixa o like e marca o sininho, o sininho é muito importante Porque se você não receber notificação, verifica se o sininho tá marcado, beleza? Então vamos lá galera, vamos começar aqui que as perguntas que ficaram grandes aqui pra traduzir isso aqui é meio complicado Então se tiver alguns erros meus aqui, relaxa tá galera? Pode pelo menos dar dicas sobre como vai ser o Multiplay Os Raiders vão funcionar e podemos saber para que nos preparamos, beleza? Se quando o Multiplay for adicionado, você nos permitir construir minis armas para defesa na nossa base enquanto nós estamos online Na verdade, enquanto nós não estamos online Não queremos que as pessoas simplesmente levem o nosso estoque, beleza? Vamos na resposta que eles deram aqui e a gente vem com a nossa conclusão Respondendo a sua segunda pergunta Claro, haverá oportunidade Você faz tantas perguntas sobre o Multiplay? Tudo bem No levantar, o véu sobre ele é um pouco Haverá algumas zonas principais para o Singleplay E que será comuns e compreensível para todos Bem como uma zona escura não descoberta para o Multiplay Cooperativo e outros desafios para o mais grave sobrevivente, entendeu? O que acontece aqui? Repara não galera, fogos aí para o tubarão Hehehe Está no fundo, não sei se vocês vão escutar O que acontece galera? Pô, a gente está fissurado pelo Multiplay, cara Não sei quanto tempo já tem esse jogo aqui Mas nada de Multiplay E a gente está preocupado com a base, né cara? Porque uns dizem que eles não vão poder invadir a base Então para que a gente vai fazer base? Pega os cachotes lá, ganham no meio do chão lá, cara Não precisa perder tempo fazendo base Ih, mas parece que vai ter base Tem sentido, cara, tem sentido Então eles querem algumas dicas para se antecipar Para poder se proteger, entendeu? A própria Kefi ainda não tem nada elaborado em mente ainda, tá galera? E ainda pergunta aí, a Kefi manda para a gente Por que tantos vocês fazem essas perguntas do Multiplay? Claro que o Multiplay é a coisa mais esperada no jogo, Kefi A gente quer o Multiplay Então a gente precisa dessas informações Você não tem que ficar chateado Achar ruim esse tipo de pergunta Entendeu? A gente precisa, cara A verdade é essa Beleza, gostei muito da pergunta Aqui tinha que aparecer o nome da pessoa que fez a pergunta, né? A Kefi tinha que valorizar isso, entendeu? Vamos dizer, o João fez a pergunta tal Ah, o Arthur fez outra Poderia colocar o nome da pessoa ali Acredito que o rapaz Ou a menina que joga esse jogo E fica muito feliz, entendeu? Mais ou menos como eu faço nas minhas capas aí Eu vejo as mensagens que vocês mandam para mim Top ali, eu pego e boto o nome na capa É um modo de agradecimento, entendeu? A Kefi podia vir com essa forma aí Com essa forma aí, beleza? Então vamos na segunda aqui Como é Como é que o evento de naufragio funciona? Com que frequência pode aparecer, beleza? É, realmente Quase não aparece, beleza? Neste momento apareceu uma oportunidade De uma vez A cada três dias A cinco dias, tá galera? Dependendo da experiência de um jogador Estamos a analisar como o evento Influencia o saldo no jogo E testar diferentes indicadores Por exemplo Se ele aparecer mais vezes para jogadores Mais ou menos experiente São os zumbis que você precisa atacar No início forte O suficiente O que acontece? Eles colocaram esse desafio aí Esse evento do navio afundado lá Do navio fantasma lá Começaram bonito Com três Para a gente conseguir abrir lá Três containers Porém o zumbi de lá é Dez de vida, cara Insignificante aquele zumbi de lá Entendeu? Aí vem uma atualização Eles pegaram e mudaram Botaram um container só Ridículo, ridículo Galera, não curti Essa parte da kefir, beleza? Mas eles estão estudando Pelo que eles falaram aí Para dar a melhorada aí Para poder colocar um pouquinho Mais disputado Esse evento aí Porque o evento é maneirinho, cara Tu vê a onda lá do mar Lá passando É show de bola, beleza? Vamos aqui na terceira pergunta Você vai introduzir novas armas Para que o jogo Deixa eu ler de novo aqui Você vai introduzir novas armas Para o jogo Que faria dano splash E você vai fazer Com que as armas já existentes Faça estragos de splash também? Sim A resposta Sim Haverá uma nova arma Que irá trazer danos Mas definitivamente Não será uma espingarda O que que acontece? Eu entendo aqui da espreche, cara Acredito que possa ser Uma arma em dano em área Entendeu? Tipo assim Tem dois zumbi na tua frente Tu pegar os dois zumbi de uma vez Tá? Porque a espreche Eu estive pesquisando aí É respingos Entendeu? E geralmente uma espingarda Uma doze Você Ela lança vários projetos Zinho lá Então ela dá um dano em área Entendeu? Acredito eu que seja isso Se eu estiver errado, galera Me corrija aí Beleza? Porque tem muita gente Que ajuda o tubarão E o tubarão também ajuda muita gente Entendeu? Aqui no nosso canal Aqui não tem essa Nosso canal é de Passar dica para vocês E receber dica de vocês Beleza? É muito importante Que você deixe no comentário O que vocês acham Eu não respondo com frequência Todo mundo sabe Porque o meu trabalho É carne de pescoço Ralo pra caraca Mas eu estou sempre lendo Comentário de vocês Beleza? Vamos na quarta pergunta aqui Pode aumentar o depósito De combustível de novo? Eu já o fiz E sinto-me perfeito Onde estás Mas ouve-me Muitas pessoas Incluindo eu Abriram mais de 15 caixas De cupom vermelho E ainda não temos O depósito de gasolina Estás a perder muitos jogadores Por causa deste depósito De gasolina Talvez eu mesmo Estou cansado De ficar tão animado Para abrir a caixa vermelha Dizendo Sim, finalmente Vou consegui-lo Só que para ficar decepcionado Novamente Por favor Estou a implorar Vamos lá Vamos ler a resposta aqui Nós pensamos nisso E como você mencionou Nós já aumentamos O depósito de gasolina Poucas vezes Provavelmente o helicóptero Eu não sei porque Vem o helicóptero Se é motocicleta É motoca Mas vem o helicóptero aqui Não sei Explica aí galera Vocês que sacam Bastante de inglês É um item muito valioso Do jogo neste momento E por isso Não é tão fácil De conseguir Talvez aumente As hipóteses Do depósito de gasolina Ou Outro lado Ficam no mesmo Beleza? Mais ou menos Confunde a gente aí Não é um item mítico E vemos que leva tempo Mas os jogadores Que conseguem encontrá-lo De alguma forma Não é o centro De todo o jogo E nós entendemos Que nem todas A gente tem isso E é por isso Que nos eventos Que são mais acessíveis Para todos Como o náufrago Contrabandista E o evento Do dia das bruxas O que acontece galera? Eu entendi aqui Depósito de combustível Eu entendi o seguinte Quando você tem uma moto Aumentar mais uma paradinha De depósito E também pode ser o tanque Entendeu? Onde ele menciona Que abre mais de 15 caixas De cupom vermelho E não consegue o tanque Na verdade cara Tá muito difícil Conseguir o tanque Mas por um lado A KF tem razão cara Se for muito fácil O jogo fica chato Entendeu? E hoje Quem tem uma moto A única vantagem É que passa para o outro lado Com o motogerador De resto É mais um status E um armazenamento Que você tem ali Porque você pode invadir Todos os outros eventos lá De boa Pode reparar que muitos Youtubers aí Não está trazendo Evento com a moto Do outro lado Entendeu? Beleza Tem um evento do Do descanso Que só com moto Que dá para você ir lá Realmente Lá tem bastante armas Apesar de não estar curtindo Os últimos Porque os caras estão Gastando muita arma lá Mas beleza Vou mandar uma mensagem Para a KF Ver se eles dão uma melhorada Nesse negócio aí do Do tanque né cara Pelo menos você abrir Umas 20 vezes Umas 20 não Umas 10 vezes Aquele baú preto lá E a certeza De vir um tanque né galera Vamos lá Beleza Vamos na quinta pergunta Aqui ó Vamos voltar a ver o Tom E o Johnny Em eventos mais tarde Eu Eu me E eles No evento do contrabandista Só é incrível Saber que você gostou Tanto Você gostou do Tom E do Johnny Vamos certamente pensar Sobre a maneira de dar Uma chance de conhecê-los Novamente O que acontece Eu achei ali muito top Aquele evento do contrabandista Ali É Com aqueles dois personagens Ali muito top Eles te ajudam Ali está mostrando mais ou menos Como vai funcionar o multiplayer Ele só quer ir com boot E no lugar do boot Pode ser um amigo seu Tá O rapaz quis dizer o que aqui Ele quis dizer em outros eventos Se nós vamos encontrar o Tom E o Johnny Acredito eu que eles podem colocar Outros personagens Como colocou lá no No evento O Frankenstein Colocou o capitão Aquele cara lá em cima Do navio Entendeu Eles vão adicionando vários personagens Com nomes diferentes Isso daí é certeza Tá galera Então vamos lá aqui Vamos na sexta pergunta Será que vai haver Um evento de Natal Como bem Porque eu gostaria de ver Um evento de Natal Entendeu Ó Há muito tempo Até o Natal Por isso primeiro Queremos pedir De volta Gostas do evento Do dia das bruxas Até agora Cara Maravilhoso Vou responder Pelo cara que fez o comentário O evento do dia das bruxas Está magnífico Vocês acertaram a mão Foi muito top Muito top mesmo Geral curtiu Todo mundo tem direito De participar Entendeu Quem tem moto Quem não tem moto Quem é nível 1 Quem é nível 2 Quem é nível 100 Muito top mesmo Porque enfim Vocês estão de parabéns O evento foi maravilhoso aí E evento de Natal Está um pouquinho longe né cara Nós temos o mês de novembro Todinho por aí No mês de dezembro Devevei um evento de Natal Com certeza eles vão adicionar Um evento marido de Natal aí Beleu Principalmente naquela Floresta gelada lá Beleza Então vamos na sétima pergunta Por que que o Por que que não conjunto Um mercado comum Para comprar e vender itens Encontrado Já dissemos isso Já dissemos que Não estamos a planejar Adicionar tal característica Eles não estão com intenção De adicionar isso aí Você trocar itens Vender itens Comprar itens Tá Eles querem que você Compre na loja E gaste dinheiro Tá A verdade é essa Beleza Vamos lá Vamos lá Naul Naul E estava a pergunta aqui Por que é tão difícil Encontrar peças de helicóptero E por que não temos Floresta de carvalho Perto da nossa casa Assim como na vida real Ter um transporte Abre a porta A várias oportunidades E dá-lhe algumas vantagens Sim Não é assim Tão fácil Apanhar um helicóptero Mais uma vez Que seja o dono Terá ele para sempre Beleza Falando sobre a floresta de carvalho Este tipo de árvore Não cresce em localização quente Onde são as suas bases Colocadas Entendeu O clima de inverno É o mais típico Para eles Achei interessante Essa resposta deles Entendeu A resposta da moto Já passaram essa resposta Já passaram essa pergunta Vou pular aqui A minha ideia Agora tem razão Esse tipo de árvore Deve ser Num ambiente mais gelado Então por isso que eles colocaram Do outro lado Do rio Porque do outro lado do rio Mesmo tendo aquela Bosque Não sei o que lá Se você demora Você pega um frio Beleza Achei top mesmo Então vamos lá Essa é a grande Desvantagem Quem não tem a moto Vamos na pergunta 9 Vai haver uma estatística De caráter Por exemplo Quantos zumbis você matou Quantas horas jogou Quantas vezes você morreu Não é para eles responderam Não é a primeira vez Que temos a pergunta Por isso já pensamos nisso Sim Queremos implementar tal recurso E tentar fazê-lo assim Que tiver tempo Para isso É maneiro Tipo assim Um ranking Você morreu O tubarão está morrendo Caraca O tubarão morreu mil vezes E matou mil zumbis Entendeu Tubarão Tubarão limpou a floresta gelada Em 30 minutos Tubarão limpou o bunker Em 30 minutos Tubarão finalizou o bunker 10 vezes Tubarão abriu as caixas Maneiro Maneiro Mas acredito que Não vai vir isso agora Para o jogo não De repente nem venha no futuro Já que o jogo começou Dessa forma Eles não vão querer mexer Vamos na última pergunta Será que haverá Alguma recompensa Para os jogadores Que participaram Da beta Sim Qual será a recompensa Amigo Eu quero 100k de ouro Eu quero 100k de ouro Eu tenho 3 mil Eu quero 100 mil de ouro Bota 100 mil de ouro Na minha conta Está top Estamos fechados Valeu galera Então pessoal O vídeo de hoje é isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu dei a minha opinião E quero muito Ver a sua opinião Então deixa aí embaixo Sua mensagem Deixa o like Compartilha Toma um junto Abração Fui